Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Eu me alegrarei Senhor, em Ti, eu me alegrarei Senhor, em Ti, eu me lembrarei Senhor, em Ti, eu me lembrarei Deus de Abraão Eu sei que nunca quebrará A aliança que me fez Provado já está Que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meia O vento e a tempestade Eu firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai amontescer Fial Tu és Senhor A mim Fial Tu és Senhor A mim Do nascer do sol Ao anoidecer Eu Te louvarei Fial Tu és Senhor A mim Tudo passará Mas Tua Palavra Permanecerá A história já provou O Teu poder Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meia O vento e a tempestade Eu firmestarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai amontescer Fial Tu és Senhor A mim Fial Tu és Senhor A mim Do nascer do sol Ao anoidecer Eu Te louvarei Fial Tu és Senhor A mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha roça Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu Te louvo Eu Te louvo em todo o tempo Eu Te louvo em meias provações Eu Te louvo Eu Te louvo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu Te louvo Eu Te louvo Eu Te louvo Eu Te louvo Aleluia 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 Se inscreva no canal. Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome a poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu quero te mover Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus O impossível sei Meu agressão verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, tua palavra não mudou 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 Sim, eu sei, minha alma e seu bem Eu tenho em Ti, eu tenho em Ti Eu tenho em mim Se Deus falou, irá cumprir 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 Eu quero o Teu nome A minha vou ouvir Eu tenho em Ti Eu tenho em Ti, meu Deus Do impossível sei Milagres, meu bem Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível sei Milagres, meu Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti Não Cu対, meu Deus Quando você pensar que está tudo perdido, apenas confie no Senhor. Quando todos os sonhos se tornam pesadelos, E as minhas orações são simples palavras. Peço ajuda que vem, que vem do alto. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Sabe, Senhor, que nada de mal acontecerá igual da Senhor. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. 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 Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, te chamo meu Deus. Te chamo meu Deus, eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei, eu confiarei. Eu confiarei Eu confiarei Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorar Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não te ori Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você é o nome Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não se preocupa Que tudo vai passar Deus mandou te falar Conto os dias, conto as horas pra te ver Jesus, no meu coração não cabe mais Tanta ansiedade pra te conhecer Mas enquanto tu não vens Me deixa te sentir Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Não há outro lugar Aonde eu queira estar Tua presença aqui Me completa Exala o teu perfume Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Comentuar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem, me dá Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Comentuar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem, me dá Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Quero te conhecer Quero te conhecer Eu quero te ver Meu rei, meu rei Amado meu Amado meu Oh, 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 deixa o céu descer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desce, vem me ver Oh, 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 oh Deixa o céu descer Traz o céu pra mim, até que eu consa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer, sim Tu és Traz o céu pra mim, até que eu consa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Quero estar mais perto, mais junto O meu lugar é onde Tu estás, Jesus É... 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 Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar, Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Espírito Santo de Deus Com gemidos por minha vida Vem... 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 Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, não dá pra ver Se o que eu preciso sabes muito bem Pois te conheces como ninguém Espírito que antecede Continuidos com minha vida a ver E apodera-te de mim Eu quero mais de ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Congenidos com minha vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de ti E apodera-te de mim Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Em teus braços é o meu fôlego Confio em ti Eu quero mais de mim Eu quero mais de mim Teus braços é o meu fôlego Pai, eu amo a sua presença Teus braços é o meu fôlego 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 Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quanto me mais corra Cada mil mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero Eu te dei Bem como a tua glória E vou ver Pega a sua voz Pega a sua voz Essa noite Tudo que eu mais quero Eu te dei Vem como a tua glória E vou ver Tua majestade é real Ele é a sua voz Ele é a sua voz Ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero Te ver Me envolva com a tua glória Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Te amo Me envolva com a tua glória Me envolva com a tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, está em Ti Vem de Ti Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Praça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir Teus segredos Ouvir Teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços Sei que nos Teus braços existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Eu não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Senhor, Senhor Senhor, sem tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire ele de mim Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Pode entrar Jesus Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Eu não preciso dela Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire-me de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire-me de mim Mas vem Mas vem Mas vem Eu não preciso do que Tire-me de mim Ou seja, você pode quebrar Tire-me de mim Quando você come at me Tire-me de mim Tire-me de mim Outro Ou seja, você pode ser De mim Oriar Jango 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 Amém. Audio Jungle Amém. Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou Como eu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Com preço de sangue Com preço de sangue Comprou-me, lavou-me Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender E clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade É tempo de viver a realidade De uma vida de temor e santidade Com os olhos espirituais abertos Pois a vinda de Jesus está muito perto É tempo de parar de murmurar E abrir a boca para abençoar Porque somos os profetas desse tempo Nós somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas amo o pecado Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tola Jezabel Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Até tocar o céu 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 Até 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 o céu